Eu gosto muito de trabalhar com a presença da minha família, e eu consigo fazer isso. É muito legal, é incrível. E num desses trabalhos, eu estava rodando o Brasil dando palestras, a palestra Senha. Então eu estava com a Lalas, a Lalas faz parte da palestra, ela sobe no palco e fala. E em nem todas as palestras, os meus filhos foram, mas na maior parte eles foram. E a gente estava em uma, Joaquim do lado, João do outro. E eu não sei exatamente o que aconteceu na van, não lembro exatamente o que aconteceu, mas o João fez alguma coisa que estava atrapalhando, acho que a logística, a lógica, acho que ele estava atrapalhando alguma coisa que tinha que acontecer na hora da saída da van, que tinha que pegar o violão, que tinha que sair, e aí deu uma atrapalhada na logística. Eu não lembro exatamente o que é, porque o que eu lembro é de outra coisa. E eu disse assim para ele, João, vamos rápido, poxa, caramba, rapidinho a gente tem que falar rápido, não atrapalha, vamos filho. E aí ele falou, vamos, ok. Ficou incomodado, deu uma choradinha, aí quando ele deu uma choradinha, eu falei, filho, vem cá, não precisa chorar. Poxa, não precisa chorar. Tá tudo bem. Respira fundo, filho. Eu sempre tenho isso, né? Respira, filho, calma, não precisa chorar. Ele respirou, acalmou, parou de chorar, e olhou para mim e falou, tá bom, eu vou parar de chorar, mas nunca mais fala assim comigo. Eu não gosto. Caraca, ele tem três anos. Três anos. Não fala mais assim comigo, papai. Eu não gosto. Você também promete? Eu não soube nem o que responder para ele. Porque eu fiquei pensando. O que aconteceu aqui? Meu filho de três anos teve a coragem de dizer para um pai que não gostou do jeito que o pai falou dele e pediu para eu não repetir aquilo. E não foi com raiva. Ele foi contundente. Eu fiz um jump no passado. Provavelmente eu já deva ter pensado isso com meu pai. Mas eu não lembro de ter dito isso para o meu pai. E essa coragem de dizer era importante. E depois eu peguei o João e falei, tá bom, filho. Ok. Porque mesmo ele sendo meu filho e mesmo ele tendo três anos, ele merece um respeito de um ser humano. E esse respeito que eu vou dar para ele. Porque ele também pediu. Mas mesmo se alguém não peça, também não extingue o fator dele merecer. Então, quantas crianças, de repente, estão falando isso para os pais e os pais não pararam para pensar, meu filho já se posicionou, minha filha já se posicionou. E ela teve coragem de me falar isso. E de uma maneira muito amorosa, por sinal. Mas, ó, eu não gostaria que você falasse assim comigo. Então, eu aprendi que respeito não tem idade, não tem hierarquia e não tem momento. Todo mundo merece. Inclusive, uma criança de três anos. E essa eu aprendi por lá. E aí